É... Que jogo sensacional, mano. Na moral, essa partida dá um videozinho no YouTube, não dá não, galera? Que partidinha, mano. Delícia. Que saudade. Lembrei os anos de 2020 e 2021, quando eu jogava Duco com Dudu. Era só jogo assim, mano. Era sempre assim. Nós fedava no early game e dava um jeito de voltar pro jogo. Porra! Muito bom a água, né? Saudades, olha lá. Total. A voz de choro do Dudu, porque jogou com o Marquinhos. A minha também, pô. Tamo relembrando o passado, né? Olha lá. Kezi, joga uma de 30. A humana lhe pediu. Ô Cebola, me manda 100 mil reais. O Vieno pediu. O Cebola tá embaçado já, hein, mano? O Cebola tá embaçadinho. Porra. Bom foi o Slipknot de fundo com menos solto. Papo reto. Se ele mandar 60k é meu? Fechou, Vieno. Eu faço essa em especial pra você. Water roll. O que eu peguei, mano? Graves é ruim. Fiddle é ruim, mas nós é mono Fiddle. Talvez valha um outro Fiddle. Deixa eu mostrar pro cara. Tem Ramos também, mas contra aquilo é muito ruim. Blitz é... Fiddle. Fiddle, 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 Fiddle. Fiddlezinho. Botar a skin cabeça de abóbora agora. Bora. Voltando aos tempos de mono, olha lá. Mas que se não trocar... Se tu não trocar a música perdia, também acho, mano. Eu também acho. Kezi, Ramos com O. Era bom também pra desviar das coisas. Das K igual skills. Alguém me ajude, galera. Eu não tô entendendo mais nada o que o Cebola tá falando, mano. Alguém dá uma atenção aí. Eu não tô entendendo mais nada. Ajuda aí, Cebola. Caramba, velho. Presente mandaram ali ainda. Cebola tá loucaço. Marquinhos, cadê o Aven, gente? Que eu pedi de manhã? Tá folgado, hein, Carol. Deixa eu pôr essa bomba. Pode ser nightmare? Essa aqui, na real. So far away. Cebola. Faz o sinal do rock aí, Cebola. Tá baixo, parece? Acho que é pra mim, né? Aí, ó. Kenzie, as skills igual as spells, os poderes que tacam os bonecos. O Ramos rápido desvia. É verdade, Cebola. Eu tô contra o Rodil de Chaco. Isso aqui vai ser icônico. Se me invadir, vai tomar bimbada, viu, Rodil? Vai tomar bimbada, dog. Presta atenção aí, Rodil. Tá fudido, eu também acho, mano. Rodil vai me arrebentar, velho. Fodeu, velho. Certeza que ele vai me invadir, velho. Tá de Chaco? Vai me invadir 100%. Cebola, o que que eu faço contra o Rodil de Chaco aqui, mano? Na onde que eu starto, Cebola? Dá uma moral. Tem que pegar uma dica do Cebola aqui. Você tá azedou, velho. Hum, você morreu, hein, Arkane? Ou não? Obrigado. Obrigado, C, Kroger. 16 meses com nós. Ó, o Cebola falou, Red. Você é um cara esperto, hein, Cebola? Vou startar aqui mesmo, então. Vambora. Nossa, eu tô com muita fome, mano. Vai, tá doendo. Uai. Vamos ouvir um Seventh Fold primeiro aqui. Um Green Day também, né? E é braba a música. Será que é braba? Banda Halloween. E valeu pelo resub aí, dog. Nunca vi essa banda não, Halloween. Na moral, Kenzie, vim com o teu vir aqui. Ele ganhou na minha última partida da MD5. MD5, perdi por conta dele. Tá. Vou tentar sentar hard aqui. Pitbull, bom dia. Obrigado pelos 11 meses com nós aí, viu, dog? Ruf, ruf. Mandar um ruf em forma de... Lendo a pronúncia mesmo. Em vez de fazer o som, tá ligado? Pô, até da hora, né? Ruf, ruf. Boa tarde. Boa. Ai. Carol deu certo. O segurança lhe expulsou. Nunca mais comunina com escoliose. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Valeu pelo resub aí, viu, Gu? Vieno foi rápido? Foi mesmo, mano. Vieno já chegou canetando. Mas não faz isso não, dog. Essas coisas não tem graça não, velho. Tá ligado? Tem tanta coisa mais engraçada. Ó o Vieno. Eu sou rápido em tudo que eu faço? Ô, louco, Vieno. Ó. Pode crer. Vieno é precoce? Então, uns veriam como precoce. Mas eu já vi, sabe como, Vieno? Você consegue satisfazer sua parceira no momento devido ali, rápido. Rápido e o Vieno resolve a situação da parceira lá. Rápido. Né? Braba. Aí sim eu dou valor no Vieno. Sem ficar enrolando muito seco ela pra tal. Vambora. Pois arrapa, pum. Veste a cueca. Vambora. E vai jogar um... Um TFT de celular. TFT de celular parece que é o Hype, né, mano? Nossa, jogou bem, velho. A Irana jogou super bem, velho. Merece sair vivo, velho. Merece muito sair vivo. Por favor, sai vivo, por favor. Você tá correndo pro lado errado, mano. Você tá correndo pro lado que eu fiz a longuejo. Ah, mas ele vai sair vivo igual porque minha bot lane não se mexeu? Eu amo você. Eu amo você. Ai, que delícia Vou parar seu B, viu, Braum Eu sou nerd? Mano, não ligo muito não Eu não quero resetar o Golem do Rodil, não, mano Pronto, vou deixar assim Só sai, só sai Só sai, só sai Tem um Chaco descendo aqui, 100% Último jogo, eles ganharam? Ganhamos, mano E de virada foi bem mais gostosinho ali Bom, vamos lá Vou ter que fazer bota de penetração mesmo Deixa eu ver Não, não dá pra fazer a DCDR esse jogo E eu consigo ter um recal melhor Rodil tem 24 de farm e ele pegou uma kill Essa kill foi aonde? Foi no mid, né? Hum, feels bad Esse jogo vai ser muito difícil, galera Tá tudo na minha mão pra ganhar, velho Literalmente, tudo Flacha logo, amigão Flacha logo Isso, velho Não fica com dó de flachar, não Taca essa pé a flash Bot também tá sem flash E o mid também tá sem flash, né? Bora Marquinhos, tô voltando a jogar depois de 3 anos Não tem o Rota nem campeão Qual você me recomenda? Ramos Jungle, mano Ah, Marquinhos, não sei Ramos Tenta Graves Ah, não sei Graves Cartos Tenta um desses aí Tá morto aquele cara ali, velho Ele e Ana, o tifus Foi dar o Romy na hora errada, velho Mas tá bom E eu preciso pegar nível 6 logo Fala, Rafa Ribeiro Quem é esse? Shin ou vai? Pô, nenhum dos dois, velho Mas entre esses aí Putz, nenhum dos dois aí Eu acho os dois paia hoje em dia Já foi bom antigamente, né? O Shinzau, principalmente É Shinzau, vai Shinzau Vou falar um aí, Shinzau Pô, eu não pego nível 6 aqui Que merdinho, velho Valeu, Kevin Obrigado pelo sub, fi Se um morrer, eu upo e não é mais da todo mundo, velho Merdinho, eu não ganhei XP dele Deixar kill pra mim? Obrigado, amigo Você é um amigo Você vai vir matar o cara Não vai, Rodinho Sabia que ele ia estar aqui, velho Eu juro pra vocês que eu tinha certeza Que ele ia estar aqui, velho Vamos não, Chus Você quer pegar pinstoro não, mano? Mano, vai ter uma Irelia aqui em cima, viado Tá fudido, velho Mata esse cara logo aí, ó Mano, vai ter uma Irelia aqui em cima Eu ouvi o que tu falou mais cedo Tinha ido bater uma solo Mas eu já narro, tenho 6 anos Ate o primeiro cebolão do baiano Eu narrei TLG Tenho uma experiência Tá ligado HJ, eu sou o narrador do Brasileiro Universitário Qual faculdade, dog? Ah! Me descobriram! Me descobriram! Me descobriram! Salve, príncipe Manda aquele salve diferenciado Pra fortalecer Escolhe seu salva favorito Ai Salve, match Delphine Obrigado e valeu pelos 21 meses Caçô, tu cria muita expectativa não Mas nós tá de olho Mas não cria expectativa não Rodil tá arauto, mano 100% Eu no lugar dele ia tá arauto, tá ligado? Eu no lugar dele ia tá arauto Ele vai tá lá, mano Que merda Valeu, gueto Obrigadão pelo sub, papai Roubando minhas galinhas aí Né, safado? Ah lá, fez arauto Como eu já imaginava Com isso eu posso daivar bot, então Ai, ai, ai Engraçado, hein? O Velcrozer Fryer Não mandou no Uau até agora Tiki, tiki A carne tá pronta Como é que é que ele faz lá? Plim, plim, né? Plim, plim Carne tá pronta Até agora ele não fez, né? Até agora Quem tá ligado nesse cara aqui Tá ligado Ele é Fryer do caramba Pera aí Plim, plim Carne tá pronta Olha lá, esse mesmo Pô, mano Tá foda o C, hein, piquinho Na moral, toda hora Tá treinando com esse cara, velho Não tem dano, né, mano? Bota fé? Tem pra caralho, velho Achei que não ia ter dano Porque eu tenho só um item de dano Mas teve, hein? Se fudeu, hein, velho Gastou tudo, velho Ainda tem jungle pra roubar É, rodil Esse fidãozinho é embaçado De jogar contra, né, mano? Olha, rouba jungle Mata mid Faz dragão que não pode Sai vivo Sai correndo Vai dar B com 3k De gol de avista Nossa Nossa 30 de farm na frente 33 na real Misericórdia XP porra toda Se o rodilho não roubou Minha jungle Eu vou pegar muita vantagem Agora eu vou dar uma moral top E é isso Vambora Maravilha, Cassuto A Khan tá morrendo Aquelas crocâncias, né, Sky? Aquelas crocâncias Que nós entendemos Faz ele gastar o quezinho Baita, baita, baita Eu acho que nós perde Isso aqui, velho Nós perde Isso aqui Eu tô sem ult Nós perde, velho Nós perde, nós perde Eu preciso esperar meu R Tá ligado? Você tá por aqui, né, Chaco? Eu tenho um Chaco por aqui Escondido Ó, eu poderia farmar meu Golem Mas eu tô jogando tryhard, mano Então Bate no mid pra você ver, Irelia Bate Isso 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 Os dois Vai, os dois Vai dar ruim Porque o Brawl cancelou tudo, meu Tudo Mas tá bom Matou um, tá bom Pô, que merda Se o Brawl não cancela minha mamada, mano Pô, ia dar uma sugada mortífera ali, velho Pra base agora, tá bom Casey, qual o melhor pra você? Fiddle Graves? Nenhum dos dois Os dois Os dois, pra mim, é a mesma medida Gosto muito de jogar com os dois Dou muito dano com os dois Tanco com os dois Os dois, pra mim, é a mesma medida Assim, andar minha pum, né Os dois campeão Que eu gosto de jogar Me diverto São sucos diferentes Sabores diferentes, né Mas o suco é o mesmo, entendeu? Queria saber jogar de Graves bonitinho Não é muito difícil não, mano O Graves parece ser difícil assim, mas não é não Só pegar a visão dos auto-ataques Do Qzinho na parede O range do R também Muito segredão Que acha da Evelyn Muito forte, né Jogou com ela agora E eu, tipo, carreguei O bagulho tá gostoso de jogar É só não cagar o World Concordo total Pô, Irelia Você não espera essa surpresa, né, mano Que você vai tomar na boca Mata minha Irelia Vai, porque seu campeão é forte Mata eu também Porque o Brown chegou Precisava dela fazer isso não, né Eu acho que a Irelia saiu Vivo se ela andasse reto, não Mas acho que ele quis pagar De gostosinho, mano É igual o Dudu fala Lá do jogo passado Os caras gostam muito De pagar de gostosinho, né, velho E sei não, hein, mano O Velcos aqui tá meio O Velcos não O Ione tá meio magro, hein, mano Magrinho que dói Ou a Irelia que é roubada demais Porra Irelia player apenas Olha lá o Velcos Mandando plim, plim Não é possível Plim, plim, plim Ele conseguiu mandar só agora Coitado, 14 mil Foi a hora que ele pegou a kill, né Esse safado Aqui, ó, galera Eu quero fazer Dragão agora, mano Quezzi, você gosta do Jarva Pô, mano, eu acho ele mó otário Não gosto muito dele, não Tô meio grilado com ele, bota fé Dá pra fazer esse drag aqui, não, meus campeões? Olha lá Cê vai me fuder, não vai, Brawl Tô até vendo esse Brawl Essa partida Tanto que ele vai me fuder, velho Vai me marcar Vai me utar Vai me stunar Puta merda Vai ter arauto pra fazer Eu quero pegar esse arauto, velho Só dar uma assustada Toma Farmar aquele gold Merda Sabe que eu devia ter ido ali, ó, mano Aqui e o Tado no Chaco ali Só que eu não quis perder tempo Se eu só farmar minha jungle Eu pego vantagem no Chaco, tá ligado? Olha lá Peguei 11 Tem mais dois campos Vambora Toma Caralho, essa é sonzeira, hein, mano Tá sincero esse sonzão, velho Tá rosqueiro hoje, hein, Kenzie Hoje eu tô Olha lá Nossa, nada a ver, né, cantei tudo errado Caralho Caralho De boca numa mão, William Toma O cara nem vale gol demais direito, velho, porra Olha o Cebola Olha o Cebola Cebola Seu nome Seu nome, idade E a cidade E seu sonho Ser uma cebola Caralho, velho Sacanagem que eu tô fazendo com esse cara aqui É brincadeira No seu tempo, velho No seu tempo, viu, Cebolinha No seu tempo Opa Opa Você também De novembro Seja pica Manda o salve do pica-pau-rosinha Humilde Hehehe Ah Hehehe Não, tô brincando Nossa, tô com vergonha do que eu acabei de fazer Foi mal, perdão Calma Às vezes dá uns bugs assim mesmo em streamer, mano Às vezes streamer dá umas bugadas Às vezes dá esse game meio bobo Pera aí Pô, me arrependi de não ter errei, hein, mano Pô, se eu tivesse SR Eu lançava braba, velho Que merda Leva a torre aí, querido Run, run Você vai morrer, né, Velcro? Você sabe, né? Caralho, jogou bem Agora jogou bem Cebola, eu sou um otário? Sim ou não? Eu sou um otário? Sim ou não? Pode falar, Cebola Pode falar, Cebola Se eu sou um trouxa ou não Ó, o Cebola falou Nome, Enzo, cidade, salvador, sonho, ser ator ou streamer E a idade, Cebola? Cebola, ideia que seu nome é Enzo, mano? Ideia Ou você tá de brincadeira? E ele não falou a idade, não? E a idade, Cebola? Ele falou 12 anos? Isso é foda, viu, Cebola Isso é um cara foda Sim, meu nome é esse Da hora Cebola novinho, mano E ele já é todo esperto, mano Ele é todo sabido, tá ligado? Tá espertinho aí, Cebola Todo espertinho ele Rapaz Hum, mano O Ione não consegue ficar contra a Irelia Mano, isso O Irelia é counter de Ione, galera? Ou é match up skill? O que vocês falam? E, mano, a Irelia tem dois itens de MR, mano Dois itens de MR, mano A Irelia tem E ela consegue solar o Ione, mano Que brisa, hein, mano? Achei Irelia imoral Olha lá Counter, é counter? Ah, tá, mano Porque, poxa Quarta a ser solar toda hora, velho Eu dei altos gank pro Ione Altos, opa Foi rajada, Kenzo Tive que usar minha arma gratuita Morri, velho Fala que vocês tem dano Obrigado, velho Valeu, Gui Obrigado pelos três meses de sub Recapitulando Que os caras amam pagar de gostoso, né, mano? Mais um se fudendo aí por pagar de gostoso Mano, e se eles for Baron? Nossa, e também que o Rodil tá aqui Em vez de Baron, mano Ele podia muito bem tá fazendo Baron Ele é a caça-se ao pé Derrete, tá ligado? É nóis, mano Olha aí que eu já agradeço, mano Tá mó difícil aqui o jogo Nice Sub Vou base Mano, obrigado pelo sub aí O Deco, mano Valeu pelos seis meses com nós também Pô, teve um maninho que eu acho que eu não agradeci Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu gastar o quê? Vou gastar um pouco do mercado do futuro, né? O Vgrisa também, mano Valeu pelos dez meses Vgrisa, tá com nós? Ele pediu aquela hora ainda O salve do Pica-Pau, a Rosinha Já tô nesse agora aí E... Pô, tava no meio da trocação Não agradeci na hora, né? Deixa eu ver se aqui eu posso Pô, Caixa Queria muito pegar esse seu Red, mano Mas eu não posso, né, velho Usa W aí, Caixa Vai, aperta W Pronto Pega pra você E vamos fazer isso aqui Temi Jota, Marquinhos Valeu Eu previso Obrigado pelos dois, viu Por que previso? Tipo, preciso? Previso Previsão I love you Como é que eu sabia que você ia tá aí, hein, Rodil? Como é que eu tava de olho na situação Quietinho ali, mano Só esperando a oportunidade Nice Agora faz essa bomba Mas a Irelia vai vir contestar, mano Eu tenho que lembrar que eu tenho ozônias E eu tô sem smite É só eu dar a Fear na Irelia, mano Que o boneco dele acaba Não, 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 não Não precisa engajar, não Ai, não precisa engajar, não Ai, que coisa feia, velho Tipo, é W Ô, Yoni trollou, mano Era 3 contra 5, mano A vantagem era nossa A gente fica dentro do pitch Deixa a Irelia apertar R Pulinho Ai, eu dava Fear nela Não é, matava ela rapidinho Se nós deixasse ela vir E vale o Wes de Gamerit, mano Obrigado pelos dois meios aí também, viu Dog Eles podem ir Barão, mano Tem que ficar veaco, velho Caciopeia e... Tá aí, pra tirar a moça, galera Vou mudar, pera aí Gostosinho Da hora Valeu aí o Zed Leplin Obrigado pelos oito meses de sub, viu, Dog Vou pegar essa bomba aqui Base logo E vou mudar a música aqui também, mano Não era essa que eu queria pôr, não, mano Calma aí Meu Deus, não era essa, não Valeu, Reringer Obrigado pelo ressamen também, viu, Dog Mano, tô afim de escutar uma música bem... Bem, tá ligado? Acho que é essa aqui, ó Que eu quero Let's go Oi, Marquinhos Sou meses sem ver a live É que comecei a tampar Mas hoje é feriado aqui Sempre bom voltar É nóis, Dog É nóis? Feriado do quê, mano? E aí? Rola feriado de Halloween no Brasil Ou é doidura? E valeu aí, viu, Sainz? Obrigadão pelo ressam, tio Mano, essa é a questão fazendo o Baron, velho Nasci ontem, viu, Rodil? Ontem Ontem, viu? Você também, viu, Cassiopé? Ontem Nasci ontem Né? Eu já tava cantando essa bola aí De Cassiopé e Chaco Querer fazer Baron faz tempo, mano Aí eles decidiram startar no pior momento Caralho, quase que eu perdi o Baron aí Por vacilo Valeu, Alexandre Obrigado pelos seis meses aí também Viu, Pit? Caramba, quer morrer não, velho Não quer morrer, não quer Safe Primeira live sua que eu assisto Seja bem-vindo aí, Deidy Costa Ó o homem aí Fazer isso aqui, né Quem é novo na live aí? Fala eu, galera Quem é novo? Fala eu Vamos ver Isso é só o Deidy Costa que é novo Ah lá O Leozinho novo Ah lá O Lambio Rafael O Luquinha O Chico Bem-vindo aí Fica à vontade de clicar em seguir, ó Ah lá O Galaxy Mó galera digitando a primeira vez Ó O LS Fica à vontade, viu, galera Pra digitar Às vezes Ah não, Marquinhos Tô com vergonha e tal Não conheço ninguém Relaxa, dog Vem se soltando Já vem se soltando No chat Galera aqui é tudo em paz Tudo em paz, mano Ó lá Eu, ó lá Bem-vindos Tá vendo? Bem-vindos em nome de Jesus Bora à igreja Ô, jogou bem, hein Agora você fez uma pra Deus ver Valeu, Diego Obrigadão pelo Prime, meu lindo Manda um salve pra Deidy Costa Que delícia Você gosta, né, Pompeu? Você vai ver aqui Que eu vou mandar pra você aí Jogou bem com a sua pé Tem que elogiar Podia ter dado Fear nela Antes de usar as Onias Vai tá suave Mais ou menos Salve, Marquinhos Tá suave Salve, Santana, mano Ó, matou Obrigado pelos dois meios, Peach Nossa, morreu o Rudy Morreu feio, hein Tem um Chaco em V Tem não, né Nossa, Kenzie Hackearam sua cã Exato, carga pesada Hoje a live foi invadida Por esse rapaz Berro O croquíssimo Aí hoje a gente tá tendo que falar aí Divulgar os produtos da Santa Helena Amendoim crocante Levemente salgado Tá rolando Vou tá experimentando esse aqui Hoje de tarde, ó Amendoim croquíssimos Ovinho Tem também Salsa e cebola Tem picanha Com alho Tem pão de alho Sabor também Tem churrasco E etc E lá vai Isto é croquíssimo Isto é Santa Helena Usando o cupom 1510 Na Santa Helena Você recebe 10 Eu disse 10% De desconto Em todos os produtos Lance a braba Meu campeão Ei, Santa Helena Você não fecha um fixo Com nós não, viu Consiste em dizer Jogou muito Brown E quando ele responder Tu mandam muito mal KKKK Jogou muito Brown Jogou muito Mal Damboss Valeu pelos 12 meses Seu forehead Toma Marquinha Esse salsa é gostoso Pra caramba Concordo Tá sendo Ele só perde Pro do franga passarinho Tem o de franga passarinho Também Que é Tá invi aqui É o guerreiro Ele acha que eu não sei Ih, rodil Ficou ruim Pro sempre, irmão Não vou atrás Do você não Parça Pode sair, viu Santa Helena Entrega em todo o país Todo o país Mano E tem frete grátis Também lá, viu A partir de X Tem que dar uma olhada Lá no site Cura a saudade do boy Marquinha Não, nida Mas você pode Lançar um amendoim Pro seu futuro boy E ouvir dizer Que amendoim É afrodisíaco Isto é amendoim Santa Helena Croquíssimo Acesse o site Beleza 150 Frete grátis Esse mesmo, né Deixa eu ver Essa loucura aqui Manda pra mim Nida Olha lá Exclamação Croquíssima Lançou a brabinha lá Galera 30 real 50 conto Vai vir Caixa de amendoim Lá Caixa Mas quem Sou alérgico Amendoim Agora como proceder Evita o amendoim Mas tem paçoca Paçoca é suave Uma paçoquinha doce Tem paçoca recheada Mano Nunca tinha visto isso Paçoca recheada De chocolate Paçoca é amendoim Pois é Por isso que eu tô Perguntando pra ele Se paçoca é suave Fala com nós aí Meu lindo Às vezes vai que o processo É procificado De outra forma E é liberado pra ele O consumo De tal Passa um pano aí Família Pra mim Caralho Que trabalho é esse Que você dá Mano Não tem cabimento Um trem desse Não Ele conseguiu Utar Que merda Eu consigo usar as olhos Tô tentando Consegui Se matar ele Eu tô feliz Obrigado GG Bem jogado Hein galera Bem jogado Nice Você vai fazer comigo Hein né Autileira Só pelo Rony Nelson Só pra falar Que nós pegou alma Bem jogado Hein Rodil joga direitinho Né galera Rodil Pá Deu um trabalzinho Topside E tal Depois Deu uma zoada No mid Mas não tem como Né mano Fiddlesticks aqui É embaçado Né mano Ô fiddlesticks Embaçado Pô Deixa eu terminar O dragão Aqui galera Pra não ficar Feião Tomou cota Fazendo barata Aqui mano Pô Tomou caminhada Fazendo bagulho Mano Aê 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 Que isso mano Esse fiddlesticks É embaçado Demais É Ixi Essa música Metiu Metiu Jungle Gap No rodil A mais lenda Do youtube Boa Já dá até o título Do vídeo Né O farmei Ponto hoje E mano Eu só ganhei Não é possível E essa música Véi E essa música hein Ok